O que é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente? O M&M, bom dia Marcelo, Marcelo que é funcionário da Câmara, trabalhando aqui na Secretaria do Meio Ambiente Ele que é mais conhecido como M&M, Marcelo Machado, que coisa hein? Olha só, na sua nova função, ambientalista Que coisa linda hein gente, olha ele aí Olha só, olha só Olha só, olha só